Gente, começando mais um vídeo de Tales of Sinfonia da Oftebicoro Vamos voltar aqui para a luna Muito bem, desde que saímos aqui Sim Emile! Aunt Flora Eu queria te agradecer por tudo que você fez para mim Onde é o Alba? Acho que ele provavelmente está em casa agora Eu vou ir para ver, obrigado É... é... Eu vim para ver você Obrigado por tudo que você fez para mim Você não poderia dizer isso Por que você diria isso? Eu digo, é verdade que eu odeio você Mas isso não significa que eu não aprecio você me levando Eu queria voltar e dar uma vez mais uma vez Para ser como um real pai e pai Não, um real pai e filho Mas agora não há mais tempo para isso É por isso que eu queria, pelo menos, virar e dizer adeus Emile, eu... Você ainda tem tempo Ah? Nós ouvimos rumores de você Stopando a revolução em Altamira Eu não sei os detalhes Mas parece que você ficou envolvido em algumas coisas sérias Isso é importante Você quer dizer adeus Eu acho que isso tem algo a ver com o que está acontecendo Sim Então você deve voltar aqui para Luin Depois disso Você está terminando com tudo isso Assim, sua irmã e eu Tenho a chance de dar uma vez mais uma vez Mas eu não tenho garantia Nós estamos esperando para você voltar à casa Cuidado Tio Alba A Antô Flora Obrigado OORBANCE É o magia que torna os sonhos em realidade Lord Emile Eu estou perto E eu não gostava de falar com eles Mas eu conheço eles em uma vez E eles me surpreendeu e fazia o mesmo Sim. Ok, vamos visitar Lloyd the Great uma última vez. Será não, mas não. Es que brinhará! A CIDADE NO BRASIL O que é isso, Tenebra? Se eu estou errada, me desculpe, mas você não fez a mente para proteger a porta como Rattatosk, você? Você desculpe a ter matado a Aster, então você deseja de se tornar um corpo de novo e se tornar uma porta na porta. Estou errada? Por que você acha disso? Você não é o tipo de pessoa que se arrumasse para descer a parte de você dentro do seu coração. Se você desculpe a sua outra própria, então deve ser que você desculpe a sua própria própria. Se eu quis virar um corpo, eu só precisaria de me desculpe muito mal, como você fez, certo? Você desculpe a sua força. Isso vai levar um inimigo formidável para te levar a um estado tão crítico. Se você desculpe a minha parte violenta, que está desculpe, voltou e tentou matar a todos, então os outros seriam forcidas para me lutar. Se você desculpe a me desculpe, você tem sempre sido um ally de Rattatosk, por favor, não se esqueça quando eu precisaria de você o mais. Você forçou a mim fazer as coisas mais difíceis. Eu me desculpe. Eu sou o seu Centurion. Não importa o que você decide, eu vou obedecer você até o final. Eu sou o meu Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL After that, I'll find a different way from the Vanguard to bring peace to Silverant and Teth'a'la. Coolet and the others will help out too. That's great. I'm sure you can do it, Marta. I just... I wish there was something that I could do to help out too. So I guess, since you're the guardian of the Gnuungagop, you would need to stay there and protect the door. Yeah, probably. Then I guess, we'll never see each other again, after this is over. Tell me something. How can you just stand there and act so calm? I guess I really don't mean anything to you, even after all the time we've spent together. No, Marta. I didn't mean it like... Cool, Blondance. Emile, I... I... I want to stay with you. Marta... I don't care if you're a Summon Spirit. I know who you really are. You've always tried your best. And that's the Emile that I love. Oh, Marta... I... I... I don't know what to say. Marta... You've always been there for me. And... And I... Marta, I love... I love... I love... I love... I love... Emil... I want you to make a pact with me... After you've regained Ratatosk's power. Huh? That way, I'll be able to see you whenever I want to. Marta... Mas eu... Eu não tenho habilidades de summoning... Eu te prometo... Hum? Olha... Eu não sei se eu conseguir te ver novamente... Mas eu sou um espírito de summoning... E eu sempre existo neste mundo... E por tanto que eu existo... Você sempre vai estar no meu coração... Não importa o que... Sempre... Mesmo se você crescer... E encontrar alguém outra que me amarei um dia... Emile... Não seja estúpido... Não haverá alguém outra para mim... Que casalzinho lindo... Você está pronto? Sim... Richter está no Ginungagab, certo? Sim... Ele provavelmente fez um pacto com os Demons... Para te defender... E está esperando por você lá... Não apenas Richter... Alice... Dex... E os restos dos vanguardistas que ainda seguem ele... Estão lá também... Estão lá também... Certo... Mas... Para chegar a porta que conecta com o Demonic Realm... Nós precisamos ir para o Ginungagab... Estão lá também... Não é certo, Emile? Sim... Todos... Vamos fazer isso! Para assistir... Espero que você comente... Que você goste... E até o próximo vídeo...